Ó, segura uma salva! 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 Ó, o trabalho de capoeira não só se faz com o professor, nem só com os alunos, nem só com o órgão público, né? Então, pra capoeira ficar legal, tem que trabalhar todo mundo em conjunto, né? Trabalhar o órgão público, né? O professor, os alunos e os pais, né? Como que a criança vem para as atividades se os pais não trouxeram? Né? Não tem condições! Então a gente tem que ter esse conjunto, né? Professor, órgão público, pais e alunos, né? Então, quando junta todo mundo, fica lá um trabalho legal, né? Então os amigos aí que vem de fora, se eles não vêm ajudar, não saem, né? Esse final de semana eu me endoei aí um pouquinho para a capoeira. Eu acho que eu estou em roda de capoeira desde terça-feira. Terça foi no Chavante, quinta foi lá no Mestre Geiso, sexta foi lá no Sombra, sábado de manhã foi lá no Silêncio, sábado da tarde foi lá em Bragança no Mestre Geiso de novo, e oito de manhã lá em Atibaia. Eu estou falando para alguém fazer isso? Eu não. Eu faço porque eu gosto. E quando eu precisar, ó, eu tenho. E se eu não vou em nenhum lugar? Eu fico dormindo em casa ou fico no churrasco? Quando eu vou fazer as rodas, quem que vem? Mas... Né? Então é isso, ó. A galera aí, ó, tem gente que não tem nem graduação, ó. Já está nas rodas de capoeira. É o que eu falo para os meus alunos e para todos os alunos. Para quem pratica capoeira? Eu não preciso de graduação para ir copar as rodas. Eu não preciso. Tem que ter vontade de alguém responsável para levar e saber aonde vai. A capoeira tem isso também. A capoeira ela é boa. Mas nem todos que praticam são bons profissionais. Né? Então tem que... Antes de eu ir eu tenho que conversar com o meu professor. Ó, posso ir lá? Não posso? Como é que é? Né? Então sempre fazer isso. Né? Tem os alunos meus aqui também que... Não tinha corda ou era a primeira corda. E eu não podia ir no evento. O pessoal vai assistir. Posso ir aonde que é? Em tal lugar? Pode. Lá pode ir a vontade. Que eu sei que eles vão tratar do jeito que me tratam. Né? Por que que o silêncio deixa os alunos dele virem aqui? Além de o mestre dele estar aqui... Mesmo se o Xavante não estivesse aqui... Eu garanto que ele ia falar para eles virem do mesmo jeito. Porque eles sabem que aqui a gente tem boa índio. É um trabalho sério. Né? Não tem patifaria. Né? Então eu quero uma salva de palmas aí para os pais. Agradecer também a Prefeitura Municipal de Arturo Nogueira. A Secretaria de Cultura e Turismo, né? A salva de palmas também. E agradecer todos os alunos daqui. Os alunos de Arturo Nogueira, muito obrigado. Uma salva de palmas aí. Nós temos ali também, ó. A aluna do... Do instrutor Marajá, né? Lá de Mojimirim. Oh! Com presença. Beleza? Vamos continuar... Eu quero que venha aqui na frente o Rabisco e o Masfote. De frente para lá. Ó, Rabisco. É os dois aniversariantes. Tinha mais uma, mas não veio. Aqui, ó. Tem mais alguém? Fora? Para dentro da roda também. Aí, ó. Parabéns para todos, né? Para vocês da salva de palmas. Está faltando um, ó. Rafaela, cadê? Um aniversariante veio aqui no meio da roda. Não? Pode trazer. Não tem problema. A criança vem. É só trazer. Vem. Vem. Ela gosta. Olha lá, ó. Chamou? Chamou? Não precisa nem... Tem mais um aniversariante aí também, ó. De frente para cá, ó. Mascote. Hoje não teve ninguém para ficar registrando aí da nossa área aí, né? Fazer aniversário também? Não, está não. Depois o nosso amigo aí manda para nós. Aí, ó. Salma de palmas aí. Esses são os aniversariantes. Parabéns. E agora vai ter a roda. Pessoal, todo mundo vai jogar com eles. A Rafa vai fazer um joguinho só. Só ginga. Vai sim. Bora. O ginga é legal. O ginga é legal. O ginga é legal. O ginga é legal. Vai na Rafa. 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 Tem que ter um dos quatro da roda, hein? Vai pisar nele? Pegou, Rafa. Ah, vamos pisar aqui no pé. Parabéns a você. Caraca querida. Caraca querida. Vai na Rafa. Caraca querida. Viu já, né? Já veio atacando. Está vendo? É disfarce, rapaz. Parabéns a você. Nessa data querida. Luta, cê, viva. Viu. Parabéns a você. Muita felicidade Parabéns a você Muita felicidade Muitos anos teve lá Mãe a rapaz Muita felicidade Parabéns a você Muita felicidade Muita felicidade Parabéns a você Muita felicidade 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida. 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida 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 E a sorte é só dele Cadê o que faz? Aí, Basco, você ganha a fã, gente! E parabéns pra você Foi nessa data querida Tua felicidade Tua jantos de vida Foi nessa data querida Sim, que foi nessa data querida Mentira, tá enganando eu! Foi nessa data querida Foi nessa data querida Foi nessa data querida Foi nessa data querida Você tá enganando o nosso Foi nessa data querida Vai jogar bola Vida Tua felicidade Funda felicidade Ponte o santo PT Ponte o santo PT we're making now Ponte o santo PT Ponte o santo PT Ponte o santo PT Vamos colocar a bateria Eu vou apertar a tela.